Eu disse que vos mostrava aqui o meu espaço e vou primeiro mostrar arrumado o espaço porque está tudo muito desarrumado. Então assim está arrumadinho. Eu mudei esta parte aqui que estava daquele lado e mudei para aqui porque acho que vai-me dar mais jeito tê-lo ali. Depois a parte de cima é esta, mas eu vou mudar agora um bocadito para o Halloween. Apesar dos quadros estarem muito inspirados para o Outono, vou mudar só um bocadito para o Halloween e já vos vou mostrar tudo. Eu mudei super rápido as imagens. Não sei se vocês conseguem notar a diferença. Se vocês conseguirem notar, digam nos comentários. Eu vou ter que trocar o coisinho do meio porque tem nas fotos a descair um bocado e como elas não estão coladas, consegue-se ver a parte branca da parte de trás e isso vai-me estressar durante a semana. Por isso vou ter que tirar e colocar outra vez, mas amanhã também é dia. Hoje estou bastante cansada e a bateria está quase no fim. Era para colocar este vídeo na quinta-feira, mas está a sair só hoje porque tenho estado doente. Se vocês me seguem no Instagram sabem que estou doente, mas não coloquei. Apesar de já o ter filmado, não tinha filmado tudo porque fiquei sem bateria e a minha filha está a acordar. E então estou a gravar mesmo com a minha voz do bagaço e basicamente este é o outro dia mais à frente e voltei a mudar algumas coisas e aqui mostro as gavetas. Peço desculpa ao atraso dos vídeos, mas vou ter um extra no domingo, espero eu, se ficar melhor da constipação. Nesta gaveta tenho as coisas da maquilhagem. Aqui é a cadeira. E nesta gaveta tenho o outro PC e os discos rígidos. Forno, seis, três e mais discos rígidos ali para trás. O rato deste PC. E estes são os quadros de inspiração. Obrigado por terem visto o vídeo.